Este vídeo é patrocinado pelo Quero Bolsa, um site que te ajuda a buscar seu custo superior e a conseguir descontos de até 80%. Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós aprenderemos a calcular a força eletromotriz de mais uma pilha. Esta pilha é de alumínio e ferro. Na esquerda, você observa que existe uma vasilha com uma solução rica em cátions Al3+. Imersa nesta solução, nós temos uma barrinha de alumínio. Do outro lado, nós temos uma vasilha com uma solução rica em cátions Ferro 2+. Mergulhada nesta solução, nós temos uma barrinha de ferro. Unindo estas duas soluções, nós temos também uma ponte salina. E conectando os eletrodos desta pilha, nós temos um voltímetro. Nosso objetivo hoje é calcular a força eletromotriz desta pilha. A reação base para esta pilha é a seguinte. 2 Al no estado sólido mais 3 cátions Ferro 2+, o aquoso, resultam em 2 cátions Al 3+, o aquoso, mais 3 átomos de ferro no estado sólido. Bom, vamos primeiro olhar o que acontece com o fluxo de elétrons. Você observa que nesta reação, o alumínio perde 3 elétrons. Então, o que acontece é o seguinte. Os elétrons saem do eletrodo de alumínio em direção ao eletrodo de ferro. Nesta situação, à medida que os elétrons saem da plaquinha de alumínio, esta barrinha perde massa como resultado da produção de cátions Al 3+. Isso significa que a concentração de cátions Al 3+, nesta solução, aumenta. Os elétrons que chegam aqui reduzem os cátions de ferro 2+, e nós temos um acúmulo de ferro no estado sólido ao redor da barrinha, aumentando a massa desta barrinha. Então, a concentração de cátions Ferro 2+, diminui. Você observa que o alumínio sofre oxidação, ou seja, perda de elétrons, enquanto o ferro sofre redução, que é um ganho de elétrons. Na tabela dos potenciais padrão, nós vamos encontrar a semirreação do alumínio acima da semirreação do ferro. Então, nós precisamos inverter a semirreação do alumínio. E a semirreação do alumínio fica assim, 2Al0, que resulta em 2Al3+, mais 6 elétrons. E o potencial padrão deste eletrodo, na tabela de potenciais, é redutor igual a menos 1,66 volts. Como a reação foi invertida, nós precisamos inverter o sinal. Para o ferro, a equação se mantém e fica 3F2+, mais 6 elétrons, que resulta em 3F no estado sólido. E o potencial do ferro se mantém. Então, fica o potencial oxidante igual a menos 0,44 volts. Somando essas duas equações e cancelando os elétrons, nós encontramos a equação global da pilha, que é justamente 2Al0 mais 3F2+, que resulta em 2Al3+, mais 3F0. Na tabela de potenciais padrão, os índices 2 do alumínio e 3 do ferro não aparecem. É importante você observar que nós fomos obrigados a multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda equação por 3 para ver o cancelamento do número total de elétrons, que é a condição fundamental do balanceamento de qualquer equação de oxirredução. Os valores de potencial padrão, no entanto, são mantidos e o cálculo da diferença de potencial sempre será o mesmo. A diferença de potencial é igual ao potencial do oxidante menos o potencial do redutor. O potencial do oxidante é menos 0,44 e menos o potencial do redutor está aqui, mais 1,66. Então, a diferença de potencial da pilha é igual a 1,22 volts e o sinal é positivo. Portanto, a força eletromotriz dessa pilha é igual a 1,22 volts e o sinal é positivo. Esta expressão utilizada para o cálculo da força eletromotriz da pilha será sempre a mesma, independente dos coeficientes das equações de semirreação utilizadas. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente faz mais um exemplo. E aí, pessoal. Obrigado.